Música Começa hoje na UAB de Santos o Seminário Direito de Família, um evento que reunirá grandes especialistas da área. Nesse primeiro dia recebemos o consultor jurídico e especialista em Direito de Família e Sucessões, doutor Euclides de Oliveira, obrigado primeiramente por ter vindo a Santos, estar participando desse evento. É uma honra para mim, Nathalie, estar aqui na UAB de Santos e tantas tradições, desde a época da independência e antes até Santos à frente. Eu fico orgulhoso de vir porque sou formado pela Católica de Santos, aqui vivi, bom tempo da minha juventude, tenho muitos amigos, trabalhei aqui e depois me preparei para outras atividades quando mudei para São Paulo. Por isso é uma grande honra estar aqui para discutir com os advogados de Santos as momentosas questões do direito de família. E hoje o senhor trouxe aí um tema que muito tem se discutido, que é o tratamento diferenciar o dado ao conje ou companheiro para fins de sucessão. Como é que o judiciário vem interpretando isso? Essa questão é tormentosa. Há decisões a favor e há decisões contra. Em razão dessa divergência na interpretação dos direitos de companheiro e de cônjuge, ora aplicando normas mais favoráveis ao cônjuge ou às vezes até mais favoráveis ao companheiro, em vista das mudanças da lei, do Código Civil, alterando as leis anteriores da União Estável, em vista disso, a questão acabou indo para o Supremo Tribunal Federal. Temos um recurso extraordinário que deve ser julgado por esses dias no Supremo, onde essa questão que constitui hoje um leading case, por ser um caso especial e pioneiro do Supremo, e que vai, então, nortear os juízes na aplicação do direito nessa questão. E a tendência é igualar, equalizar direitos de companheiro e de cônjuge. O que não importa se a pessoa foi casada no civil, por isso é chamada de cônjuge, ou se foi apenas companheiro, vivia em União Estável. Em ambos os casos, tendo ou não filhos, mais ainda quando tem filhos, forma-se uma família. E a família é protegida pela Constituição, não importa o modo pelo qual foi formada. Por isso é que vem, então, essa tese da igualdade de direitos. Na questão da herança, quais seriam as diferenças para a viúva casada e para a da União Estável? O cônjuge viúvo ou sobrevivente de um casamento merece algum tratamento um pouco superior ao do companheiro. Em alguns casos, em algumas situações, porém, o companheiro acaba levando vantagem porque o sistema dele é diferente. É assim, artigo 1790, cuida do companheiro, direito sucessório do companheiro. E o 1829 e seguintes, cuida do cônjuge. E ali estão expressos os modos de cálculo, de concorrência do companheiro com outros parentes, que são os descendentes, os ascendentes, os colaterais, que são os irmãos, sobrinhos, tios, primos. Todos eles concorrem na herança. E a forma de cálculo para o companheiro é diferente da forma de cálculo do cônjuge, que é regulada no artigo 1829. O cônjuge, por exemplo, ele tem a precedência com relação aos colaterais. Não havendo descendente nem ascendente, o cônjuge recebe toda a herança. Enquanto que o companheiro, se não houver descendente ou ascendente, ele vai concorrer, por exemplo, com colaterais. E colateral pode ser um primo, até um primo, que mora longe, às vezes, nem mantinha contato com a família, e de repente vai receber dois terços da herança, enquanto o pobre companheiro fica só com um terço. Se fosse casado, era tudo para o cônjuge. Aí está uma flagrante diferença que deve desaparecer se esse julgamento for favorável à igualdade. E na sua opinião, existe mesmo essa incompatibilidade com a Constituição, o fato da mulher casada valer mais do que a companheira? Eu entendo que sim. No Supremo, a questão começou a divergir, porque veio um voto do ministro Dias Toffoli, agora em 30 de março, em que ele dizia que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma repetição de termos para dizer que união estável é diferente de casamento. E que por isso o legislador, que é o que fez o Código Civil, o Congresso, ao aprovar esse ordenamento, podia fazer diferente, estabelecer um modo de sucessão para o companheiro e outro modo para o cônjuge. E essa distinção, segundo esse voto que é minoritário, só teve um voto nesse sentido, teve sete a favor da igualdade, esse entende que poderia a lei distinguir. Eu entendo que não. Se há a família, como eu dizia de princípio, e a família é protegida pela Constituição, o papel passado é um acessório, não pode modificar todos os direitos sucessórios. E por isso eu entendo que realmente deveria o companheiro ser tratado de uma forma mais favorável em igualdade com o cônjuge nesses casos. E uma outra novidade que vamos ter em breve é na questão da união homoafetiva, né? Também. O Supremo já enfrentou essa questão da união homoafetiva para outros fins. Há uns dois anos tivemos um julgamento histórico em que o Supremo reconheceu que duas pessoas do mesmo sexo, vivendo juntos, ou sejam homens ou sejam mulheres, formam uma união chamada homoafetiva, homossexual, mas com um nome novo, em que teriam direitos iguais à união estável de homem e mulher. E podendo até se casar, querendo. Essa foi uma primeira decisão do Supremo. Agora vem uma outra que deve ser julgada junto com este caso que eu mencionei, da igualdade de direitos de companheiro e cônjuge, e o julgamento está marcado para 10 de maio, onde também vai se resolver a questão da herança do companheiro homoafetivo. E a tendência, repito, será também igualar. Não se sabe ainda, claro, a matéria vai a julgamento no dia 10 de maio. Estejamos todos atentos ao Supremo que vai ditar essas regras. Doutor Euclides, obrigada pela entrevista. Então é uma ótima palestra. Eu fico muito agradecido a você pela entrevista e por estar aqui junto com os advogados de Santos, debatendo essa questão. E como eu disse ainda mais agora na televisão também, que me lembro dos meus tempos de rádio aqui em Santos, onde trabalhei na Rádio Tribuna há algum tempo como locutor. E isso tudo me traz muita alegria, pessoal. Obrigado. Neste segundo dia de seminário de Direito de Família, hoje recebemos a doutora Kátia Boulos. Ela que é advogada especialista em Direito de Família e Sucessões. E vamos falar sobre namoro qualificado e união estável. Doutora Kátia, que mais uma vez temos o prazer de ter a senhora aqui na nossa subseção, mais um evento. A honra é toda minha. Venho a Santos aqui, a nossa segunda subseção da UAB do Estado de São Paulo, com muito prazer. É uma honra sempre. E um seminário maravilhoso, que discute temas atualíssimos, com palestrantes maravilhosos. Eu me sinto honrada de estar aqui. Agradeço esse novo convite. E sempre aqui estarei. Sempre que convidada, aqui estarei. Com muito prazer. Como é que nós podemos conceituar a união estável e o namoro qualificado? Na verdade, o que hoje está havendo uma discussão, e é interessante esse tema, porque a união estável já vem na Constituição reconhecida como entidade familiar. Que é constituída por pessoas, por duas pessoas, a Constituição ainda diz entre homem e mulher, é uma união pública contínua, duradoura, em que já existe a construção de uma família. Então ela é reconhecida como família. O namoro, ainda as pessoas estão se conhecendo, ainda estão planejando, eventualmente, constituir uma família, mas não existe uma família constituída. Então o que hoje nós temos visto na jurisprudência, mesmo a doutrina já vem tratando, é fazer essa diferenciação. Porque as pessoas estarem juntas, frequentarem os mesmos lugares, serem parceiros habituais, não significa necessariamente que tenha uma família constituída. E qual a diferença disso? O namoro não trará efeitos na área de família, não tem efeitos jurídicos que decorram desse namoro, em termos de família. E já da união estável, sim. Inclusive a união homoafetiva, que é constituída por duas pessoas do mesmo sexo, da mesma forma pública, contínua e duradoura, onde existe uma família, existem os efeitos da união estável. Então nós temos que realmente fazer essa diferenciação. Hoje está sendo necessário. E essa diferenciação também implica nos direitos do companheiro, né? Sim, implica nos direitos. E nós sabemos que para efeitos de família e sucessões, né? Então nós estamos falando do direito ao alimento, estamos falando do direito que decorre de serem leais entre si, terem consideração, respeito. Então os filhos que possam advir desse relacionamento também têm seus direitos preservados. Embora filhos nós sabemos já que independentemente da origem, todos eles têm seus direitos preservados. Mas quando nós falamos de direito à pensão, né? Entre os companheiros, né? Dos direitos sucessórios. Então isso tudo vem num tratamento específico, no ordenamento jurídico. E o namoro já não tem nenhum desses efeitos, né? Direito a alimentos, não tem direito à partilha de bens, nada disso. E quais são os efeitos jurídicos dessa união estável? Os efeitos jurídicos são efeitos pessoais, patrimoniais, sucessórios e sociais. Então dentro do campo jurídico existem direitos e obviamente deveres, né? E os direitos da união estável são esses, decorrentes da união estável. Enquanto que do namoro não existem esses efeitos, né? Também é importante falar da diferença da união estável com o casamento, né? Sim, o casamento exige formalidade, né? O casamento é que a união entre duas pessoas, né? Exige formalidade, né? Se submete a um processo de habilitação, né? Perante o cartório de registro civil. Diferentemente da união estável, que pode ter, obviamente que se recomenda que se faça um contrato escrito, mas ele não necessariamente é exigível para reconhecimento da união estável, porque ela é pública, contínua e duradoura. Então ela já é reconhecida, esta família assim constituída, já é reconhecida pela sociedade como uma família, independentemente da formalidade. Já o casamento exige formalidade. Essa formalidade que é justamente aquela do processo de habilitação, em que os noivos vão ser considerados aptos ao casamento, habilitados ao casamento. Significa que não existe nenhum impedimento para que eles se casem. Doutora Cátia, há uma tendência também dos casais buscarem arranjos alternativos, registrando em contratos o que há de específico em suas relações? É, nós já temos visto contratos de namoro já há alguns anos, né? Para que as pessoas procuram um tabelião para lavrar uma escritura pública, na qual as pessoas dizem, esse casal diz que está apenas namorando, que não deseja que dessa relação adivinha nenhum tipo de efeito, né? É como uma declaração no sentido de se preservar para não ter os efeitos da união estável, né? Que é bem diferente. O namoro ainda não existe a intenção ou a constituição de uma família. O namoro e as pessoas estão se conhecendo. Aliás, eu vou abordar bem isso hoje, porque houve uma época, como eu costumo dizer, em que nós tínhamos muito claramente o que era namoro, o que era noivado e o que era casamento. E hoje, com os novos formatos, com as novas permissões legais para as constituições das famílias, nós vemos que já existe uma certa confusão. Os jovens, por exemplo, nós até falamos, e é verdade, falam em ficar, em pegar. Eu até vou comentar, ontem o nosso doutor Euclides de Oliveira aqui esteve, há 12 anos atrás ele já havia escrito um artigo, se apresentou no Congresso Brasileiro, falando a respeito do ficante, do ficar, há 12 anos atrás. E eu até achei muito interessante, porque ele comentou nesse artigo, ele dizia que quando ficar é bom, é edificante. E quando ficar não é bom, é insignificante. É o ficante, a figura do ficante. Mas eu trouxe até a jurisprudência. Nós temos hoje julgados do tribunal que citam, que se referem à figura da ficante ou do ficante. Então veja que nós já temos, 12 anos passados, essa figura, de certa forma, já sendo reconhecida até na jurisprudência. Mas pegante ainda não. Pegante não tem. Pegar é uma expressão que os jovens usam. Mas é importante falar, porque com tantas formas de relacionamento, e com tantas formas, e agora a sua pergunta é bastante pertinente, porque existem escrituras que vêm sendo lavradas há algum tempo, embora agora o CNJ já tenha determinado que houvesse cautela, a lavratura dessas escrituras, até que se possa realmente assegurar os efeitos, porque o direito de família vem trazer o regramento para a pacificação social. Essas regras são necessárias, são normas cogentes, quer dizer, as pessoas envolvidas nessas questões de família, nós estamos falando de menores, estamos falando, não é só de afeto, o afeto obviamente é a base do relacionamento familiar, mas nós estamos falando de segurança jurídica. Então, se três pessoas ou quatro pessoas vão procurar um tabelhão para levar uma escritura, para reconhecimento de uma união poligâmica, onde três ou quatro ou mais pessoas se entendem convivendo como família, o ordenamento jurídico não tem essa previsão. Todas as relações que nós tratamos na área de famílias são relações monogâmicas. União estável é sempre um casal, como união afetiva, que tem os efeitos da união estável, um casal, casamento homoafetivo e heteroafetivo é sempre um casal, independentemente se é sexo masculino ou feminino, mas é sempre um casal. Então, nós temos segurança jurídica para esses institutos já previstos em lei. Relações poligâmicas não têm previsão no nosso ordenamento jurídico, então, as pessoas procurarem essas escrituras, é importante que elas saibam que o máximo que elas estarão fazendo e dizer que naquele período elas podem, de alguma forma, ter constituído um patrimônio, diga-se de passagem, já existe segurança jurídica para as questões patrimoniais, para as questões relativas aos filhos, a questão de herança, não há necessidade de se... não será uma escritura desse teor que vai trazer nenhum tipo de segurança jurídica. Então, é importante dizer, formatos familiares, já reconhecidos, nós vamos falar deles todos hoje, e alguns que se pretendem ver reconhecidos, esses decorrentes de uniões poligâmicas, que não têm ainda previsão no nosso ordenamento jurídico. Doutora Cátia, obrigada por dividir com a gente todos os seus conhecimentos e uma ótima palestra. Muito obrigada, eu que agradeço uma vez mais, e até breve. Muito obrigada. Dando sequência ao ciclo de palestras do Seminário de Direito de Família, hoje recebemos o doutor Nelson Sussuma, ele que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de São Paulo, e hoje estará ministrando uma palestra sobre planejamento patrimonial, familiar e sucessórios. Doutor Nelson, primeiramente, obrigada pela presença, o senhor que já esteve aqui em alguns eventos, também ministrando os cursos de pós-graduação da ESA, né? Várias vezes, né? Até saudade aqui. Há um tempo atrás, acho que eu vinha toda segunda-feira, e agora voltando com um tema novo, importante, que é planejamento, fazer um planejamento. Acho que hoje está na moda essa questão, porque infelizmente as pessoas não pensam num planejamento, nós não temos a cultura de planejar, nós não temos a cultura de fazer projetos, né? Então é importante planejar também o seu patrimônio para o futuro, como que ele pode ser colocado, né? Ou ser deixado, no caso de morte. Então nós começamos a partir, já até do namoro, né? Que é importante você saber se realmente esse namoro é namoro ou é união estável, né? Que até surgiu a questão do namoro qualificado, que o STJ acabou julgando, falando que não era união estável, mas sim namoro qualificado. Se é namoro, não tem regime de bens. Se é união estável, tem o regime da comunhão parcial, né? Até teve um cliente que falou agora pra mim assim, pô, eu tô já dez meses com uma pessoa. Eu falei, mas você quer fazer o quê? O contrário do namoro. O senhor faz. Eu falei, mas você está namorando com ela? Não, eu tô morando com ela. Então não dá, não é namoro, né? Isso não é namoro. Isso já é uma união estável. Você já deveria ter feito um contrato escrito pra proteger o seu patrimônio, né? Que você já tem. E colocar o regime da separação total. Então já começa desde o namoro pra você conseguir planejar o patrimônio de forma familiar, né? Da questão do direito de família. Depois tem outro aspecto, que é o sucessório, né? Depois da morte. Ou seja, antes de morrer, você precisa fazer um planejamento para depois da morte, que normalmente se faz por testamento. As pessoas ainda não têm muito uma noção, né? Dessa questão de relação e também da importância desse planejamento desde cedo, né? Sim, é. E assim, a gente mistura muito, né? A questão de dinheiro e amor, né? Eu falo que nada tem a ver com a outra. Dinheiro é dinheiro, amor é amor. Mas as pessoas ainda, a gente sabe disso, a cultura aqui é essa, né? De você ir casar e falar assim, vamos escolher o regime? A pessoa já olha a ferramenta. Escolher o regime por quê? Não confia em mim? Não é questão de confiar. Dinheiro é dinheiro, patrimônio é uma coisa. E o amor é outra coisa. Mas, infelizmente, as pessoas são assim. Eu tenho uma amiga que é registradora de cartório, né? E registro civil. E ela fala que é interessante. Ela explica todos os regimes de bens antes de casar para eles. Eles saem. Então, é legal, é o legal, é o legal que nós queremos. O regime legal, que é comunhão parcial de bens. Eles saem. Volta um de cada vez. Volta o homem, depois volta a mulher separados. E perguntam como é aquele regime mesmo? Aquela da total? Então, você vê, no fundo, no fundo, eles querem casar no outro regime, mas não tem coragem de falar para o outro. Por isso que não dá certo o casamento. Você tem que ser sincero no momento que você está tomando essa atitude de casar, de assumir um compromisso. Existe alguma idade correta para iniciar, então, esse planejamento? É assim, não existe uma idade certa para isso. Eu acho que quando você começa a adquirir patrimônio, aí você tem que começar a se planejar. Não é só patrimônio imóveis, é dinheiro também, né? Que hoje muita gente, até esses grandes, não economistas, mas grandes pessoas que fazem essas palestras por sucesso, eles dizem que o melhor momento hoje não é comprar bens, mas sim juntar dinheiro, que o dinheiro é liquidez. Mas alguns antigos não, falam que é imóvel, tem que comprar imóvel. Então, não existe, eu acho que assim, começou a juntar um patrimônio, fazer tanto dinheiro como imóveis, como automóvel, é importante que você já comece a ter esse plano, né? De fazer o seu patrimônio girar para o futuro, né? Quais são os instrumentos disponíveis para se planejar numa sucessão? Bom, nós temos aí a questão familiar, primeiro nós temos o contrato de namoro, nós temos o contrato de neão estável mesmo, pacto antinupcial no casamento, para escolha de regimes, né? Dentro do casamento. Depois nós temos as doações, que podem ser feitas doações, escritura pública de doação, de dinheiro, ou seja, também de imóveis. E depois nós temos também a parte de seguro, né? É possível fazer um seguro, e o seguro ele não entra no inventário. Você faz um seguro, tem um seguro chamado single premium, que é um milhão de reais, você coloca dentro do seguro, e um milhão de reais a pessoa recebe. Claro, descontando lá a taxa de administração, mas recebe no momento da morte, e quem vai receber é o beneficiário. Então fica livre do inventário. É um grande planejamento, dependendo da pessoa, cai bem para ela, porque não vai recolher imposto que causa mortes, nada disso, né? E o outro instrumento é o testamento, que é essa depois da morte, você faz em vida para depois da morte, você está planejando já como vai ficar seu patrimônio para depois da sua morte. Também é importante, bem importante, começou a se utilizar bastante agora o testamento. Era pouco utilizado, mas hoje tem mais frequência dentro do testamento. E a outra é a holding familiar, né? Que também é uma empresa que você constitui para colocar o patrimônio da sua família dentro dessa empresa. E também quando há o falecimento, as cotas desse sócio é que vai para o inventário, não o patrimônio. Então dá para fazer um planejamento tributário, inclusive, dentro da holding familiar. Então esse planejamento é uma forma, o senhor entende que é uma forma mais econômica, menos conflituosa para dispor do patrimônio ainda em vida? Então, para dispor do patrimônio ainda em vida, é possível sempre, né? A questão da holding familiar é mais fácil, porque como você coloca um sócio como administrador, esse sócio pode vender pela empresa. Não precisa ficar pedindo autorização para a esposa, por exemplo, ou para a companheira. Então, para dispor a holding seria mais tranquilo, né? Mas um testamento também não impede a alienação, ou seja, você faz um testamento de um imóvel, deixando para alguém, mas se você está vivendo, você pode vender, alienar, não tem problema, né? Mas a questão de outorga o que só é, que a esposa ou o marido tem que autorizar, essa é pessoa física. Então, na pessoa jurídica, ficaria um pouco mais tranquilo, mais fácil, é o caso da holding familiar. Tá certo, doutor Nelson. Obrigada aí pela entrevista, por dividir com a gente os seus conhecimentos e boa palestra. Obrigado, obrigado a vocês. Encerrando essa semana de seminário de Direito de Família, hoje recebemos o doutor Rolf Madaleno, ele que é diretor nacional do IBDEFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que ministra hoje a palestra sobre guarda compartilhada física e jurídica e a sua interpretação judicial, não é isso? É isso. E, aliás, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer imensamente o convite, a oportunidade que a OAB aqui de Santos me proporciona de poder estar aqui nessa belíssima e conhecida cidade, e aprazadora cidade, para poder falar sobre um tema que cada vez mais vem suscitando na sociedade de um modo geral dúvidas complexas porque diz respeito ao que nos é mais caro, que é a formação e a educação dos nossos filhos. E mais do que isso, é o que mais nos importa, ou seja, é o direito que nós temos pais de convivermos com os nossos filhos de maneira mais intensa possível, pois é isso que todo pai e toda mãe desejam. E como é que o senhor definia esses dois termos, a guarda compartilhada física e a jurídica? Pois, olha, essa denominação entre divisão de guarda física e guarda jurídica é mais ou menos como o nome estabelece. Dividir uma guarda fisicamente falando é estabelecer um tempo igualitário, ou praticamente igual, entre o pai e a mãe, que se separaram e já não mais coabitam. E essa divisão do tempo, a lei não explica se seria uma semana para cada um, três dias para um e quatro para o outro, ou quinze dias, ou um mês, não há uma explicação de divisão de tempo. Mas o que a lei apenas estabelece é que poderá ser deferida uma guarda jurídica, física, de divisão de tempo. Mas isso tem que ser visto do ponto de vista da criança, do menor, ou seja, se dividir o tempo do menor, isto é bom para a criança, porque talvez seja muito bom para os pais, que têm mais tempo para eles, que têm mais tempo ao lado dos filhos, mas o que o juiz e a sociedade, de modo geral, têm que examinar é se essa divisão de tempo realmente é salutar para aquela criança. Porque não deve ser nada fácil atribuir aos ombros de uma criança, de um menor, a obrigação de satisfazer, a obrigação de agradar os seus pais. Porque às vezes os adultos não se dão conta que as dissensões deles são muito mais relacionadas às dificuldades, às desinteligências que eles continuam mantendo pelo fim do casamento e parece que o filho é a tábua de salvação desta relação. E isso é um grande equívoco. O filho tem que ter e continuar tendo a proteção dos pais e essa proteção dos pais nem sempre se dá numa divisão de tempo, de permanência dos filhos. porque não é o tempo e sim a qualidade desta relação. Onde estiver a qualidade, o tempo é o que menos importa porque eu consigo, num termo de qualidade, numa relação de qualidade com o meu filho, eu consigo trazer uma evolução e um crescimento tão efetivo, tão enriquecedor, tão abrangente que nem conta o tempo que eu fiquei com ele. Porque esta é a intensidade e esse é o objetivo de uma guarda. Por isso que, então, eu uso a outra terminologia, ou seja, entre a guarda física do outro lado está a guarda jurídica. A guarda jurídica é isso, é a responsabilidade, é o exercício efetivo do que a gente chama de poder familiar. Ou seja, é exercer a função de pai, exercer a função de mãe com a responsabilidade que os pais têm. E essa questão da guarda compartilhada está evoluindo no Brasil? Como é que está? Sim, no Brasil ela está chegando um pouco mais tarde. Ela já começou nos Estados Unidos em 1970 e lá progrediu e regrediu. Lá, por exemplo, começou com a guarda da divisão física e agora só tem a guarda da divisão de responsabilidade. Ou seja, avançou e recuou percebendo que o que a gente quer hoje já não funcionou no passado e nos outros lugares. A guarda compartilhada também é indicada para os casais que se separam em litígio? A guarda compartilhada na verdade ela tem do ponto de vista da atribuição do juiz o olhar sobre a criança sobre o menor. Então ela pode ser feita por consenso que é o ideal ou ela pode ser atribuída por determinação do juiz. Quando o juiz determina ele é óbvio ele tem que estabelecer a guarda compartilhada esta é a regra só que o juiz tem que verificar se ele vai estabelecer a guarda compartilhada jurídica de responsabilidade e ao contrário da guarda física de divisão de tempo porque esta é a grande pesquisa que o julgador tem que fazer tem que ser a guarda compartilhada só tem que saber qual delas se é de tempo ou de responsabilidade. E existe alguma influência na pensão alimentícia? Muita gente quer que tenha eu tenho as minhas restrições em relação aos reflexos da pensão alimentícia porque mesmo que um filho ficasse metade do tempo com cada um dos genitores os ganhos os rendimentos não são os mesmos os gastos que a criança tem na casa da mãe as vezes são da mesma ordem de valores que os gastos que ele tem no pai mas a mãe não tem os mesmos ganhos que o marido porque ela se dedicou a casa etc e tal então ela depende para manter o mesmo padrão de vida que o pai proporcionava quando estavam juntos ela precisa da pensão alimentícia porque ela não tem de onde tirar mesmo que ela fique 15 dias com a criança e o pai com os outros 15 dias mas o aluguel corre para o mês todo e corre para uma semana corre para os 15 dias o valor é exatamente o mesmo e ela tem que pagar e a escola às vezes é ela que paga e o alimento também e a televisão e os custos fixos eles continuam o condomínio todos esses custos são mantidos e ela precisa ter uma fonte de renda que não pode ser cortada só porque ela fica a metade do tempo com o filho isso vale se os dois ganham exatamente a mesma coisa mas é muito difícil de encontrar casais que ganham o mesmo valor porque um deles acaba se entregando mais aos filhos e o outro mais ao trabalho de uma forma geral qual que é o principal problema da aplicação desse regime? acho que o principal problema são os pais que veem no filho um instrumento da sua disputa e não uma pessoa vulnerável que precisa da ajuda dos pais e que os pais é que tem que se voltar dando o melhor de si para ajudar o crescimento a formação e a educação rígida dessa criança e não querer que a criança seja a taba de salvação deles adultos para que o filho goste mais de um e apareça isso menos para o outro quer dizer que o filho tenha esse compromisso de estar agradando um e outro para uma criança jogar isso para os ombros de uma criança isso é muito ruim a guarda compartilhada ela é boa fisicamente falando quando os dois tem um comprometimento sério e profundo de se dedicarem em igualdade de condições aos filhos aí eu acho que a guarda compartilhada física funciona se eles não tem o mesmo tempo e a mesma disponibilidade como normalmente acontece um trabalha mais e o outro trabalha menos porque tem que se dedicar aos filhos então nesse momento talvez a guarda compartilhada dê você aquela de responsabilidade vai funcionar muito bem porque funciona em prol da criança e não contra a criança e como é que pode ser evitada de repente uma alienação parental nesse meio? muita gente diz que a alienação parental se tivesse a divisão de tempo igualdade de tempo não aconteceria a alienação parental mas se a gente parar para pensar deixar 15 dias de uma criança com o pai e 15 dias com a mãe como por exemplo significa isolar a criança durante 15 dias do convívio do outro genitor eu não sei se aí não está a mesma alienação parental que existia na formulação antiga a melhor maneira de evitar a alienação parental é se dar conta que alienar um filho significa destruir a construção desta criança como é que os tribunais entendem a aplicação hoje da guarda compartilhada? é interessante nós temos duas leis tratando da guarda compartilhada a primeira é de 2008 a segunda é de 2015 por que fizeram duas leis tratando do mesmo tema? a primeira é porque queriam dividir o tempo em igualdade de condições e aí os tribunais começaram a dizer não, isso não é a guarda compartilhada isso é a guarda alternada então não cabe o que cabe é responsabilizar os dois pelo crescimento da educação dos filhos aí fizeram a segunda lei a de 2015 para retomar a questão do tempo então começou a se imaginar bom, agora com a segunda lei nós vamos poder dividir igualdade de tempo para cada genitor e logo em seguida os tribunais disseram a mesma coisa que já diziam antes não, não é isto guarda compartilhada é qualidade de convivência é responsabilização e aí então a divisão física não tem aceitação nós temos duas leis para implementar a divisão física e nenhuma lei vingou e não vingaria mesmo porque como eu já falei antes não é o tempo que dá qualidade à convivência é a qualidade da convivência que impede qualquer tipo de revés de sofrimento para uma criança Dr. Rolfo obrigado aí pela entrevista e uma boa palestra muito obrigado prazer ter estado com você e aí Legenda Adriana Zanotto